Aleluia Me silenciar Sentir o vento passar Mas hoje está doendo Parece que este vento Ele nunca vai passar Estou cansada de lutar Mas é pra meu crescimento E eu sei que é por um tempo Porque Deus está me ensinando Estou aprendendo a adorar Se eu não conseguir falar Entendo as minhas lágrimas Meu gesto mais sincero Está em meu olhar Está em meu olhar Se eu não conseguir falar Se força, se falta Perdoe minha fraude Mas vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Peça para o Senhor nos consolar Nesta noite Aleluia Eu sou um ser humano Eu sou um ser humano Com as limitações Eu também tenho as minhas salhas Sou cheia de imperfeições Tem dias que eu prefiro Me silenciar Sentir o vento passar Sentir o vento passar Mas hoje está doendo Parece que este vento Ele nunca vai passar Como eu estou cansada de lutar Mas é pra meu crescimento E eu sei que é por um tempo Porque Deus está me ensinando Estou aprendendo a adorar Se eu não conseguir falar Entendo as minhas agrimas Meu gesto mais sincero Está em meu olhar Está em meu olhar Se eu não conseguir falar Se forças me faltar Perdoe minha fraqueza Mas vem me consolar Vem me consolar Se eu não conseguir falar Entendo as minhas agrimas Meu gesto mais sincero Está em meu olhar Está em meu olhar Se eu não conseguir falar Se forças me faltar Perdoe minha fraqueza Mas vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Espírito Santo Vem me consolar Meu amigo Vem me consolar É o Brasil Tanto, tanto, tanto Deus e Senhor Vem me consolar 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 Se eu não conseguir falar Vem me consolar Vem me consolar Entendo as minhas agrimas Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar